Ela só tem 11 anos e 1,30m de altura, mas já mostrou que tem talento na ginástica e é medalha de ouro em carisma e simpatia. Ana Luíza começou no esporte com apenas 3 anos de idade, representou clubes grandes no Brasil e já conquistou 11 medalhas. Em busca do sonho de se tornar uma estrela da ginástica, ela deixou uma dureira na zona norte do Rio de Janeiro e se mudou com a família para Paris. E conta que Rebeca Andrade e Flávia Saraiva são suas maiores inspirações. A Rebeca, porque primeiramente ela é uma menina negra, é claro, e ela é muito forte, ela é boa, sabe? E eu me sinto bastante segura de estar perto dela. E a Flávia é porque ela é muito boa na trave e eu tenho medo da trave, uma coisa normal de todas as ginásticas. E aí, quando eu assisto ela, eu fico mais segura, sabe? Meu medo diminui, parece que eu fico mais forte que o medo. Além da Ana Luíza, outro jovem atleta que já se destaca no esporte é o Rayan. Com apenas 18 anos, ele acumula títulos importantes na carreira. Eu comecei a sufar bem novo e minha família é inteira do surf, então sempre foi muito natural para mim estar nas águas. E acho que o primeiro campeonato que eu competi foi uma sensação única e depois disso eu comecei a pegar gosto por isso. E hoje em dia eu tenho um título de campeão mundial júnior, sub-18. Agora eu me tornei bicampeão sul-americano, sub-21. E eu tenho um mundial para disputar a final do ano agora da WSL, que é a primeira liga mais importante. Então, com muito treino, muita dedicação, as coisas vêm dando certo. Rayan e outros atletas de base, todos entre 18 e 20 anos, estão em Paris para sentirem o gostinho de participar de uma edição dos Jogos Olímpicos. Eles foram convidados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para o programa Vivência Olímpica, que recebe investimentos do governo federal por meio da Lei das Loterias. Toda a preparação esportiva que a gente vem fazendo, o Comitê Olímpico do Brasil vem investindo o recurso das loterias na preparação esportiva de atletas, tanto jovens quanto de adultos. Esse programa tem um grande objetivo de trazer atletas jovens que estão em desenvolvimento, com grande potencial de integrar a equipe do time Brasil em Jogos Olímpicos e edições futuras, para viverem um pouco a experiência dos Jogos Olímpicos. Então, chama Vivência Olímpica, justamente para eles terem essa vivência na cidade olímpica, conhecerem a Vila Olímpica, assistirem às competições, acompanharem a estrutura que o time Brasil oferece para os atletas olímpicos e tirarem um pouquinho desse nervosismo que é normal, né, da primeira vez que você vai competir. Então, a gente está com esse grupo de atletas agora, temos seis agora, na semana que vem mais seis atletas. Cada grupo fica aqui em Paris seis dias. Hoje são esses jovens atletas que estão vivendo essa experiência. Alguns anos atrás, também passaram por isso alguns nomes, como Rebeca Andrade, Martini Grael, Isaquias Queiroz e Bia Ferreira, campeões olímpicos e com uma carreira de sonho. Sucesso, que vieram em busca de mais medalhas em Paris. Todos esses atletas que participam do Vivência Olímpica também recebem o Bolsa Atleta, programa de patrocínio direto do governo brasileiro aos esportistas. Para Lucas, que pratica vela na modalidade kitesurf, esse apoio faz toda a diferença. Eu faço parte já do Bolsa Pódio, porque como eu já estou em uma, abaixo do top 20 do ranking mundial, eu já apliquei para o Bolsa Pódio, que é um acima, então ajuda mais a gente ainda. E claro, como atleta, toda ajuda é sempre bem-vinda, nada mais quando a gente recebe um salário todo mês. Isso ajuda em diversas coisas. Ajuda a gente, principalmente, eu uso muito na minha alimentação e na minha estadia aqui fora. E é como se fosse realmente um salário, um pagamento pelo fato de ser um atleta que está representando o Brasil. De olho nos grandes eventos, como a Olimpíada de Paris, o governo federal quer investir cada vez mais no esporte brasileiro. Além do Bolsa Atleta, da Lei das Loterias e da Lei do Incentivo ao Esporte, o programa Revelar Talentos quer fomentar o esporte de base em todas as regiões do país, permitindo que jovens atletas promissores se tornem grandes atletas de alto rendimento. Lançado em abril deste ano, o programa tem foco na especialização e aperfeiçoamento de esportistas com até 21 anos, além de treinadores, técnicos e gestores comprometidos com a causa. O atleta tem uma particularidade. Quanto mais cedo a gente puder identificar a que modalidade esse atleta vai se especializar, é muito melhor para ele atingir realmente alta performance que alto rendimento. Então, no esporte, é muito importante que a gente identifique o atleta cedo, dê as condições ideais de treinamento para que ele realmente consiga chegar na sua alta performance. O programa tem três eixos. O principal, claro, que visa o treinamento do atleta e dá a ele todas as condições de treinamento para que ele possa estar apto a chegar em um alto rendimento. São atletas até 21 anos que são contemplados no programa. O segundo eixo visa a participação em competições, então para que esse atleta também participe de competições nacionais e internacionais apoiados pelo programa. E o terceiro eixo é a capacitação desses profissionais que trabalham diretamente com os atletas. Então, desde os técnicos, preparadores físicos, psicólogos e toda essa gama de profissionais também, para que todos estejam no alto rendimento juntos. Além do apoio direto aos atletas, o programa inclui suporte a eventos esportivos e de capacitação, como cursos, congressos, intercâmbios e seminários. Para a participação ou realização de eventos esportivos, como competições, os valores ficam entre R$ 200 mil e R$ 5 milhões. Os recursos incluem despesas como passagens, hospedagem, alimentação e locação de espaços. Para cursos, congressos, intercâmbios e projetos de pesquisa e inovação no campo esportivo, os limites financeiros ficam entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão. De acordo com o Ministério do Esporte, só este ano serão implementados 15 núcleos de várias modalidades, com um investimento de mais de R$ 9 milhões. Recursos que vão ajudar jovens atletas, como esses que estão em Paris, a garantirem o futuro do Brasil como potência do esporte mundial. Então não esqueçam esses nomes, porque em 2028, se depender do esforço e da força de vontade, eles estarão brilhando em Los Angeles. Eu me vejo com muito treino, acho que eu me vejo nas próximas Olimpíadas. É um sonho, né? É um foco. Eu sei que está longe ainda, a gente tem quatro anos, mas passa voando, então vou me dedicar bastante. É ganhar uma Olimpíada, claro, e ficar muito famosa, mas muito famosa mesmo. E as pessoas me reconhecerem, me vestirem em autógrafo, que eu sempre quis fazer isso. É muito legal dar autógrafo. Ah, Brasil!